Música Você tem que evacuar? Olha só o blaseirado que vem no restaurante Se for que eu estou saindo, eu vou seguir na primeira cadeira Tatinho, Tatinho Ai 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 Tá só começando a loucura aí Olha o que chegou Não vai tomar nada, velho? Pede mais uma Obrigado Atenção, por favor, atenção O que é isso? Eu tenho que evacuar, tá tendo fogo, acredita? Eu vou levar meu burgui lá fora 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 Filma aí, passa aí pra mim, velho Claro Tá pegando fogo Eu tenho que evacuar, mas vou levar comigo Batata, pega batata, velho Batata, velho Ah, papel, mata, batata Esquece o telefone aí, ó As coisas é mais... Tá pegando fogo rápido Tá pegando fogo mesmo Mano 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 Apenas pedir um hambúrdo não pega fogo, mano Mano Homem Mano 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 Vamos lá, vamos lá Pegou fogo no restaurante cara, você acredita nisso? Eu traço uma albergue aqui mano É isso aí mano Agora eu vou comer meu albergão aqui fora mesmo Já voltamos aí Vou pedir indenização Fala que não tá bom não mano, olha o lanche como é que tá O pão tá queimado, olha O pão e a carne, tá muito queimado o lanche É isso que deu fumaça lá dentro Eu quero que você vá lá, mostre a sua notinha Fala, o lanche tá assim, aconteceu isso Eu quero meu dinheiro de volta, eu não vou pagar não Vamos entrar com processo agora E eu vou cobrar você Nem você ele ganhando Não, vai pagar é o outro lá Aí ó, galera Isso aqui é bom aí ó, refund Eu passei Passei com aquele teu lecresto Aí ó E devolveram o dinheiro, é sacanagem né Eu vou torcer pra sempre Pegar fogo, sempre Aí ó Agora a gente vai pra outro pub aqui E aí ó Vai embora agora Ah lá, mulher ó Mostra aqui, mostra o que Olha lá ó Você tá onde? Você tá onde? Eu chamo outro pub agora aqui ó Eu chamo outro pub agora aqui ó Eu chamo outro pub agora aqui ó É muito bom, mano Não deu boa, não deu boa Muito lotado o pub, não tem mesa, não vai dar pra comer E agora não sei onde que vai acontecer aqui cara Não sei o que vai acontecer Chegamos no restaurante agora O pub é tudo fechado Eu não vou comer, eu vou ficar quentando Vocês querem comer agora no dia Agora a gente vai comer E depois nós vamos pegar um incenso Botar fogo Fazer pitar o alarme E pedir dinheiro de morta Eu vou pegar uma sobremesa Acabou, todo mundo cansado aqui ó Só o pó Tati na sua pizza Falou que vai comer tudo e pedir mais um ali Giovanni com salsichão Ah não, é um calzone Amarildo aqui só com dinheiro Amarildo aqui só com dinheiro Amarildo aqui com dinheiro E eu aqui já secou o copo Terminou o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Amarildo aí vai cair em canto Fulando agora aqui pra dar almoção E até o próximo vídeo, valeu! E até o próximo vídeo, valeu! Música 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 Música